MÚSICA 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 O que é que eu faço agora? De manhã do desse jeito ela me tem na mão Meu filho, aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher que faz Não se faz Eu sei que está 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 Quando a noite ela fugia Meu Deus, você é meu Meu namor é na Wao Tio Uiati, o Mato Oudamento, boca, prova, copa Por que não lisa, deixe de ver maior que o sol Pouca gente sabe que na noite crida Porque o teatro acende Até que lisa pra te chegar Lé, só fazendo todo o bruto É pena, eu sei Amanhã já vai me ar, se é doente Que lá vem chumbo quentinho Obrigado, eu sei Que a gente gostou, amarei Que a gente gostou Que a gente gostou Que a gente gostou Quanto a dor de ela surgirá Meu bem, você cresceu Meu namorado foi Você! Você! Tudo de bom e dois minutos, eu sou de você, claro! Ai, mundo, os pulos, gente!